Enquanto a percepção, a recepção e a interação com a realidade estiver ocorrendo por meio da adulterada e condicionada estrutura mental e emocional que foi formada com base em anos de exposição ao medo, à comparação e ao ajustamento, não há a menor possibilidade de serem dissolvidos os sentimentos de tédio, de vazio, de solidão, de insatisfação com relação à rotina que é percebida como superficial, enfadonha e, na maior parte do tempo, sem sentido. E não há nada que possamos fazer para que ocorra o findar da interferência dessa estrutura, pois tudo que é feito por ela vem por parte de alguma ideia que ela há adquirido em terceiros, o que é a continuidade no modo de vida de ajustamento, ou mesmo uma ideia que ela mesmo cria em meio de sua confusão. Se o processo de descondicionamento se aprofundou no indivíduo, naturalmente ele alcança essa percepção quanto à total impotência de alterar significativamente o modo como ele percebe, recebe e interage com o que ele, até o momento, tem por realidade. Ele chega neste ponto de maduro e lúcido desespero, onde percebe que não tem mais de onde esperar que tal transformação de percepção, que é sentida como emergencialmente necessária, possa se manifestar. Que ele e nem ninguém, nenhuma instituição, nenhuma crença, pode facultar a restauração de um olhar que não esteja mais influenciado pelo medo, pelo cálculo autocentrado, pelo medo de perder o que lhe é conhecido. Nesse momento do processo de descondicionamento, o indivíduo se vê literalmente atado, limitado, desnorteado, observando de modo passivo e não reativo tudo o que passa em seus contraditórios pensamentos, emoções, sensações e sentimentos. Ele chega na percepção da imperiosa necessidade de ocorrer em si algo como que um derrame de libertária e lucidez, sem a qual o indivíduo percebe que o máximo que ele consegue é ficar migrando de uma forma de inquietude para outra forma de inquietude. Enquanto permanece a base de medo, essa lucidez não se apresenta. e enquanto essa lucidez não se apresenta, o medo se apresenta. Aqui é o checkmate que o indivíduo alcança e que ali, nesse checkmate, ele percebe que não tem mais nenhum lugar para a busca. Esse é o ponto mais avançado do processo de descondicionamento, onde a observação amadurece a tal ponto que o indivíduo consegue fazer frente a essa observação sem surtar, sem surtar neuroticamente, sem se identificar com qualquer tipo de impulso emotivo, reativo, escapista que surge da estrutura que se vê completamente acuada, despida em seu mecanismo de funcionamento e totalmente impotente para encontrar uma resposta que coloque fim à sua inquietude. Se essa base de medo não se desfaz, o indivíduo não tem como saber se é possível ou não um estado de autonomia psicológica. E, em resultado desse desconhecimento, permanece ele sempre como um ser dependente, migrando sempre de uma forma de dependência para a outra. E, enquanto influenciado por alguma dependência psicológica, o ajustamento está sempre presente e, com ele, a continuidade do medo e da limitação de expressão. Enquanto presente o medo e a limitação de expressão, o indivíduo não tem como saber o que é liberdade, felicidade, paz, amor e um real sentido com profundidade em seu viver. Enquanto o medo, com suas resultantes dependências psicológicas, estiver presente, o indivíduo poderá alimentar a ilusão de saber o que é amor, quando, na verdade, o que nele se encontra são variações de apego e codependência emocional, sensorial e financeira. O que ele tem por amor é busca por segurança, medo da solidão e de se ver desamparado. e de se ver desamparado.